Doutora Marcia, é o seguinte, quero convidar a senhora, quero convidar também todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral para parar um pouquinho e prestar atenção nesse caso que a gente vai trazer agora. É de uma família que está desesperada pedindo por justiça. Eles são parentes da Alane, uma jovem que trabalhava de moto fazendo entregas. A gente mostrou toda a história dela aqui. A Alane tinha tudo, né, para ter um futuro brilhante aí pela frente. Muitos sonhos, só que nada disso vai ser possível agora, porque ela foi atropelada e deixada ali, no local do atropelamento, caída, né, no asfalto. Agora vem a parte mais difícil. A Alane sobreviveu ao acidente. A gente mostrou aqui no Balanço Geral a história dela. Os familiares acreditavam que o pior tinha passado, mas os ferimentos começaram a ter complicações. E aí, como é que essa história terminou? É o que você confere a partir de agora. A batida rápida e a fuga de quem causou o acidente. No chão, uma jovem gravemente ferida à espera de socorro. Ele tirou um pedaço da gente. Ele tirou o meu coração. Ele tirou o coração da minha mãe. Ele tirou o coração da minha irmã. Ele tirou a vida dela. Ele tirou os sonhos dela. Dias depois do acidente, nossa equipe esteve aqui em São José dos Pinhais. Conversamos com a família? Conversamos com a jovem que foi vítima desse acidente. Hoje nós retornamos, mas não será possível conversar com ela. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A pergunta da família agora é muito simples. O que aconteceu com quem causou todo esse sofrimento? 25 de julho, Guatupê, em São José dos Pinhais. Alane Cristina Agimael de Andrade Tavares, de 28 anos, voltava de uma entrega de lanches, perto de 11 horas da noite, quando foi atingida neste cruzamento. Veja que o local é sinalizado. O motorista furou a preferencial e fugiu logo depois. Como Alane estava de cama, não tinha condições de ir à delegacia. A família tentou fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu. Uma petição era necessária. A demora no início da investigação causa ainda mais dor. Numa rede social, o condutor do veículo escreveu para a mãe de Alane que não queria fazer mal a ninguém e que se apresentaria na delegacia. O que não aconteceu até agora. Uma pessoa lutadora, batalhadora, de repente, por causa da irresponsabilidade de duas pessoas, né, vir a ficar imobilizada. Eu estou sentindo raiva, infelizmente eu estou sentindo raiva e eu não queria sentir raiva. Alane quebrou o fêmur e o colo do fêmur. Teve vários ferimentos pelo corpo. Sentia muitas dores. Ficou quatro dias no hospital. Em casa, não podia levantar pra nada. Tentava se recuperar. E quando conversou com a nossa equipe, tentou colocar em palavras o sofrimento que foi causado pela imprudência de um motorista. Eu acho isso uma injustiça, né. O povo, a gente trabalhando e eles, desse jeito, não prestar nenhum socorro. A jovem morreu em casa, 26 dias depois, com um quadro de embolia. A minha mãe tá em êxtase. Ela não consegue tirar a cena da minha irmã morrendo no braço dela. Então, pra ela é difícil. Pra ela, ela nunca vai superar. Ela pode ter cinco filhos. Agora, quatro. Mas vai faltar um. Cheia de sonhos, a jovem morreu trabalhando. Era motoboy há pelo menos dois anos. Queria casar, ter filhos, ver as sobrinhas crescerem. Teve a vida interrompida. Hoje eu tô bem. Eu tenho que ser forte, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Eu tenho que cuidar das minhas filhas. Só que eu não tenho palavras pra explicar o sentimento, o que eu tô sentindo. A família registrou um boletim de trânsito no 17º Batalhão da Polícia Militar, no dia 5 de agosto. Na esperança de que algo seja feito, que o caso seja investigado. Um mês depois do acidente, ninguém foi preso e nem ouvido. A gente pagou 70 reais e demorou ainda três dias pra gente conseguir fazer. Porque até a minha mãe e minha cunhada foram lá. Também teve uma burocracia. Daí vai e volta e vai de novo e volta de novo. É muito questionamento, é muita argumentação. Procuramos mais uma vez a delegacia de São José dos Pinhais pra entender o que deve ser feito. Segundo o delegado, a ocorrência ainda não chegou à delegacia, mas que uma investigação será instaurada. O motorista deve responder por homicídio culposo. Vamos tentar esclarecer quais foram as circunstâncias do acidente e verificar se houve ou não responsabilização por parte do motorista que abaurrou a motocicleta da vítima. Já que, pelo que tudo consta, ela teria falecido em virtude das razões causadas nesse acidente. Em nenhum momento eles prestaram socorro. Eles só olharam como se a minha irmã fosse um bicho e saíram do local. Mas eu espero de coração que eles nunca passem a metade do que a gente tá passando. Eu peço que eles vão ser punidos. Eu vou tá aplaudindo de pé. Eu sei que é pecado, mas eu vou tá aplaudindo de pé. Uma família que vive um drama, a perda da Alane. A gente mostrou toda a história dela aqui pra vocês. Estamos acompanhando o drama dessa família e uma covardia no trânsito, né, doutora Márcia? Porque você se envolver num acidente, não prestar socorro à vítima. Embora, imagina como disse a irmã dela, olharam pra Alane e deixaram a moça lá. E o resultado de tudo isso? A morte da jovem que tinha muitos sonhos pela frente, né? Quer dizer, interromperam o sonho e a vida de uma pessoa. Sim, além disso, veja uma coisa. Essa falta de solidariedade das pessoas, né? Viu que era um ser humano, podia ter prestado socorro, podia ter chamado socorro. Você não é capaz de fazer a prestação de socorro. E nada disso foi feito. De repente, essas circunstâncias não teriam tão graves se eles tivessem feito isso. Por outro lado, no primeiro momento, nós temos uma lesão corporal em acidente de trânsito. E essa dificuldade de fazer o boletim, eu gostaria de aproveitar e explicar como é que funciona, né? Porque o boletim de ocorrência, quando não existe óbito na situação de acidente de trânsito, existe lesão corporal, depende de uma autorização da vítima pra que a gente inicie o procedimento. Então, isso é uma questão técnica, a gente tá no código penal, tá no código de trânsito, a gente não tem como mexer. Agora, agora nós não estamos mais numa situação de lesão corporal. Aí sim, agora nós estamos numa situação de homicídio, esse a gente não precisa de autorização pra iniciar o procedimento. Agora a polícia vai trabalhar, vai investigar e tem como chegar, porque tem até uma mensagem que foi mandada aí pra família, né? Dizendo que não tinha intenção. A gente sabe, ninguém tem intenção, né? Uma pessoa de bem não tem a intenção de sair de casa e se envolver num acidente. Mas acaba acontecendo. A partir do momento que acontece, você se torna responsável. Exatamente, a partir desse... Ok, o acidente não aconteceu com outras condições que possam ser imputadas, mas é um acidente comum, digamos assim, né? Por que que daí não passou desse momento em diante a atender a vítima, a diminuir pelo menos os danos, ou no mínimo se solidarizar, né? Ficar ali com ela, né? No mínimo ter gesto de solidariedade, né, doutora Márcia? E aí